Já que você deu spoiler, agora queremos saber o que a Tenable preparou para esta edição especial dos Security Leaders. Você vai falar sobre a ascensão do executivo de segurança alinhado ao negócio e apresentar a pesquisa. Então, fique à vontade, Arthur, por favor. Obrigado, Ângelo. Todo mundo vendo a tela aí, pessoal? Sim, sim. Então, vamos lá. Vamos começar. Como eu falei, a Tenable contratou uma pesquisa do Forrester para ver como é que era esse ciso do futuro. Na verdade, surgiu um novo nome, que é o Biso, que é o ciso muito ligado ao business. Para isso, essa pesquisa contactou mais de 400 executivos de segurança no mundo todo, inclusive no Brasil, e mais de 400 executivos de negócios. E o que ficou muito claro dentro dessa história é, primeiro, e o que acho que todo mundo já sabe, né? A gente tem um volume de ataques muito grande, 94% das organizações pesquisadas teve pelo menos um ataque cibernético que afetou os negócios nos últimos 12 meses, e 77% dos executivos esperam um aumento nos próximos anos, né? Então, assim, ou seja, a gente não tem uma maré tranquila esperada. Agora, a grande conclusão, eu acho que uma coisa que chamou muita atenção é essa dificuldade de comunicação entre o líder de segurança e os executivos de negócio, né? Aquilo que o Glauco estava falando no painel de você chegar lá com uma sopa de letrinha técnica que as outras áreas não entendem, né? Então, e você chega numa situação, quer dizer, entre os respondentes, só quatro, em cada dez respondentes se sentiam à vontade para dizer, qual é o teu nível de segurança hoje? Então, a gente está falando de líderes de segurança que não tinham a segurança, né? Para falar se estavam seguros ou não. E quais os principais motivos que a pesquisa identificou, né? Primeiro, o entendimento do risco para o negócio, né? Menos 50% dos líderes de segurança incluem o impacto das ameaças à segurança no contexto do risco de negócio específico. Isso vai dos dois lados, tanto a área de negócio quanto a área do business, né? A gente tem também, menos da metade dos casos, a segurança cibernética, ela está integrada à estratégia do negócio. Ou seja, quando você começa a construir um business novo, começa a discutir uma ação nova, você envolve, sabe, a segurança, você envolve a gestão de risco dentro do processo, né? E também menos da metade dos líderes de segurança aplicam os objetivos de gerenciamento de risco empresarial à prática de priorização de vulnerabilidade. Ou seja, onde é que eu vou atacar primeiro a minha vulnerabilidade, ele não toma essa decisão baseada no risco para o negócio, do impacto para o negócio. Então, claramente, a gente tem uma desconexão entre a área de negócio e a área de cibersegurança. O lado positivo da história é que os líderes de segurança que estão alinhados ao negócio, ele tem uma capacidade de resposta muito maior, né? Eles conseguem responder de forma muito mais rápida, de forma muito eficaz e tem um nível de confiança muito maior no que eles têm ali de segurança, né? Na segurança do ambiente deles. Eles não podem dizer que são infalíveis, mas tem um nível de confiabilidade muito maior, né? Porque ele entende a criticidade do ativo em relação ao negócio, ele pode atacar de uma maneira muito mais focada. É sabido para todos nós que existem muito menos recursos disponíveis do que se precisa para cuidar do todo. Então, saber priorizar bem é fundamental, né? E essa pesquisa, quando ela fala desse líder do negócio de segurança alinhado ao negócio, ela pontua algumas características muito importantes em relação à gestão, né? Você ter uma gestão alinhada ao business, ter uma parte preditiva muito forte, com métricas muito bem definidas, ou seja, o que você não mede, você não gera. Você não tem como fazer uma gestão do negócio que você não está medindo, né? E você ter esse processo muito bem estruturado de medir, ele é fundamental, né? A tecnologia, basicamente, mais do que produto A, produto B, mas a tua capacidade de enxergar o todo, né? Da tua capacidade de enxergar o teu ambiente. Não aqueles ativos tradicionais do teu cor, mas todos os teus ativos que estão relacionados ao business. Outro aspecto fundamental, né? É ter um processo muito bem definido e baseado no risco. Aquilo que a gente estava discutindo, debatendo, né? No painel anterior. Não basta você ter uma priorização, mas é preciso você ter um processo baseado no quê? No risco, né? Ou seja, qual que vai ter o maior impacto? E aí você, a partir dessa análise, você ter um método claro para você atacar esses riscos. E um outro aspecto importante, né? Sem dúvida nenhuma, são as pessoas, né? Você ter um time muito bem organizado, você ter metas muito claras para esse time, é onde ele tem que trabalhar, né? Essas métricas de desempenho, né? Que são revisadas, não só internamente dentro do time de cyber, mas também com as áreas de negócio, para a gente poder crescer como um todo. As recomendações da pesquisa, os principais destaques. Primeiro, a comunicação de forma clara e com confiança, né? A comunicação da área de cyber para o business. Alinhar as iniciativas de cyber com os objetivos do negócio. Isso aí é fundamental. Sem esse alinhamento, você pode estar botando energia e dinheiro em atividades que não são tão relevantes. Terceiro aspecto, fazer avaliações comparativas de desempenho, né? Comparando com as métricas que você estipulou, com as tuas metas. E também olhando para fora, ou seja, como é que eu estou comparando com benchmark de mercado? Eu estou melhor, eu estou pior? Dentro do meu segmento de indústria, dentro do universo como um todo, você poder ter essa medida externa também, ela é muito útil, né? Ela normalmente desafia a ser melhor. Quarto aspecto é priorizar a avaliação de vulnerabilidades, né? Com a automação dos principais processos, a gente precisa automatizar ao máximo esse processo, né? Desenvolver uma avaliação abrangente dos ativos mais críticos ao negócio da organização, saber quais são aqueles ativos mais críticos e priorizar, né? As ações em cima deles e, finalmente, a gente ter métricas que mostrem o retorno sobre o investimento, né? Em segurança cibernética. Até porque, gente, quando o líder, né? De negócio, ele pergunta até que ponto a gente está seguro, qual é o nosso nível de segurança? Ele não quer uma resposta de 300 páginas, ele não quer um negócio super detalhado numa linguagem que ele não entende. Ele quer uma resposta que seja muito bem objetiva e fácil de entender, né? E, para isso, de fato, é fundamental a gente medir a efetividade de todas as ações, do nível de maturidade dos acessos, mas se a gente está remediando, se a gente está mitigando o risco, ou seja, a gente precisa ter uma visão muito objetiva do que é mais crítico fazer para ter o melhor retorno e minimizar os riscos que estão disponíveis. E, claro, gente, medir, 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 medir. Não adianta a gente ter uma série de ações e a gente não medir o retorno. Não medir de forma consistente, não ter um processo consistente de medida. E aí, trazendo alguns dados, né? A gente vê esse crescimento dos ataques aí que foram citados até agora no Security Leaders. O que é interessante é que metade dessas vulnerabilidades que foram usadas, né? Para fazer os ataques, elas estão, elas foram descobertas há mais de um ano. Ou seja, a gente não está falando de zero day, a gente não está falando de nada super novo. Até porque o atacante, ele vai buscar, ele vai ter aquela lei do menor esforço. Ele vai procurar atacar quem está mais, pior preparado, é claro, e usando as maneiras mais simples possíveis. Se ele não conseguir, aí sim ele pode passar para um próximo passo. Até tem uma coach aqui do diretor da NSA, né? Falando que eles não responderam. Logo, a NSA, que é razoavelmente visada, né? Que eles não responderam a um ataque de intrusão usando um zero day nos últimos dois anos, né? Então, outra estatística, né? Mais de 60% das brechas acontecem dos ataques por causa de um, onde você já tinha um patch disponível de uma vulnerabilidade conhecida, mas que não tinha sido aplicado. Então, a gente não está falando de ter o estado da arte da tecnologia. A gente está falando de conhecer bem o ambiente, ter processos muito bem definidos para você atuar onde é mais crítico, né? E isso é fundamental, essa capacidade de priorizar, porque a gente não está falando de dez vulnerabilidades novas, cem vulnerabilidades. Só em 2019, a gente está falando de 17 mil novas vulnerabilidades que foram descobertas. Todas elas vão gerar um risco muito grande, não. Mas saber analisar onde tem um risco maior, onde tem um impacto maior é fundamental, porque senão é impossível para uma organização zerar, né? Tudo, ter tudo, não ter vulnerabilidade nenhuma dentro do seu ambiente. E aí, o que a Terable propõe, já falando um pouco da nossa proposta de valor, é conseguir te dar um nível de visibilidade de todo o ambiente, permitir que você preveja aquilo que realmente é importante e ter informações para direcionar onde você precisa agir para endereçar o risco. Então, é ver o todo, focar naquilo que tem maior impacto para o negócio e ter uma ação imediata, uma ação assertiva para endereçar esse risco, né? E quando a gente fala nisso, a gente precisa ter uma capacidade de enxergar toda a nossa superfície de ataque. E a gente vê aí, nas apresentações que a gente teve, no próprio painel anterior, a superfície de ataque hoje, ela vai muito além daquela rede tradicional, né? Da lã tradicional. A gente está falando em dispositivo móvel, a gente está falando em usuário remoto, a gente está falando em nuvem, toda a parte industrial, que é uma área nova de out-security, né? A gente, com a indústria 4.0, né? Com a invasão do IP no chão da fábrica, a gente teve inúmeros benefícios, mas a gente traz novos vetores de risco. Então, é importante que você consiga enxergar, né? Esse ambiente como um todo. Você ter formas de enxergar esse ambiente como um todo para poder tomar decisões, né? E falando especificamente em gestão de vulnerabilidade, que é a área foco da Atena, a Atena é uma empresa focada é nisso, né? A gente acredita que o caminho natural é sair da gestão de vulnerabilidade básica, que eu diria hoje, ela está em mais de 90% das empresas aqui no Brasil. Lá fora, um pouquinho melhor, né? O que é essa gestão de vulnerabilidade básica? Você contrata lá uma consultoria ou você compra um Nessos, que é da própria Atena, bom, um Open Vaz, e você faz um scan do ambiente, daquele pedaço que dá para fazer o scan, gera uma lista monstruosa com o CVSS. CVSS que é uma medida, né? De risco técnico, de potencial técnico, mas não quer dizer que de fato tem um risco dele ser explorado, porque muitos deles nem exploit tem. E você faz esses scans a cada três meses, gera um relatório gigante, entrega para uma área e fala, resolve isso daqui, tá? Prioriza de cima a baixo, que é vulnerabilidade crítica, e é algo que é completamente desconectado com o business, né? É como se fosse um check the box, eu realizei isso. A gente acredita que existe um segundo caminho, que a gente já vê várias empresas migrando, e a LGTB foi um grande vetor para puxar isso, né? Que a gestão de vulnerabilidade baseada em risco, que passa a ser um processo contínuo, não é uma foto, é um filme, onde você tem uma plataforma que vai enxergar não só aquele core da rede, que é fácil de escanear, mas todo o teu ambiente da rede, você está falando de cloud, você está falando de IoT, você está falando de IT, e te ajuda a tomar uma decisão baseada no risco, né? A Terra, por exemplo, ela gera um score de risco, qual é o risco daquela vulnerabilidade ali? O risco dela acontecer baseado em mais de 150 fatores, olhando o quanto ela está sendo exploitada pelo mundo, se tem um exploit, se ela é comum ou não, tá? Para você focar naquilo que é mais importante, né? E até evoluir para o que a gente chama, para um conceito que a gente chama de cyber exposure management, onde você vai não só gerenciar esse processo, mas comunicar ele de uma forma melhor. Você integra nisso daí também a gestão dos ativos críticos, conseguir identificar qual é o ativo crítico e cruzar, né? Ativo com vulnerabilidade para dizer aonde você vai priorizar e como você comunica isso daí, né? Para o board. Você não vai estar falando de novo em CVS, CVSS, mas para nós temos um nível de risco X e para melhorar precisamos dessa e dessa ação. Esse aqui é um exemplo do Lumen, que a nossa plataforma de cyber exposição é na parte de inteligência, onde você não só mostra aqui à esquerda o teu score score de risco, que é um score calculado, baseado na criticidade dos ativos e onde encontramos as vulnerabilidades. Você compara isso com o segmento de mercado que você está, com base em informações que a gente tem e compara com o universo como um todo. Você pode ver a avaliação, a variação da tendência desse score ao longo do tempo, isso mostra a evolução e também aqui, obviamente a gente não tem tempo e nem é o objetivo, mas você pode, você tem dashboard específico da maturidade do assessment que você está fazendo, da maturidade de remediação, se você está remediando aquelas vulnerabilidades dentro do prazo que você estipulou como um SLA bem definido, você tem a criticidade dos ativos, você tem soluções de mitigação, enfim, você passa a ter uma visão geral e quando você mostra isso daqui, eu não preciso ser um expert em segurança para entender esse quadro e para ter uma discussão super ampla dessa situação. Essa é uma maneira muito fácil de você chegar para o borde e falar, olha, meu nível de risco é X comparado com a indústria, está 10% a mais ou 10% a menos e eu posso ter essas ações aqui, onde tem de 708 para 1582, se eu priorizar essas atividades aqui e realizar, eu baixo em 15% o meu nível de risco para a organização. Então, é algo que é muito fácil de entender, muito fácil de compreender. E, para finalizar, uma coach do Gartner, de uma pesquisa, onde até 2022 as organizações que têm algum método de gestão de vulnerabilidade baseada em risco vão sofrer 80% menos invasões, 80% menos brechas. Então, isso por quê? Porque você vai poder priorizar melhor, você vai poder acessar melhor aqueles ambientes. definitivamente esse futuro pertence ao líder de segurança alinhado ao negócio, como mostra a pesquisa, como a gente viu no painel, a gente viu quatro líderes aí que já vivem isso no dia a dia, já implementam isso aí na prática e que, sem dúvida nenhuma, faz toda a diferença. A Tenable tem uma plataforma, tem uma ferramenta que ajuda esse processo, mas a Ela é mais uma forma de apoiar, né? Isso começa, obviamente, pela ação de cada um. Muito obrigado, gente. Estou à disposição aí para perguntas, procurei ser o mais objetivo possível, porque todo mundo deve estar com fome para almoçar também. Muito bem, Arthur. Brigadaço por sua participação. Foi bastante esclarecedora a sua apresentação, obviamente. Muito bem, gente.